Todo mundo sabe que a lista de amigos aqui no Pokémon GO é uma tortura, meus queridos. É horrível você abrir presente, você convidar o pessoal pra raid na hora de pegar essa lista aqui pra olhar online. E eu tenho uma dica muito legal, mais de uma, na verdade, em relação a essa lista aqui de amizade, tá? Então vai deixando o like aí, vai se inscrevendo aqui embaixo, porque se você abre presente deste jeitinho aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Vamos agilizar o tempo aí nosso que já tá curto o suficiente com tanta coisa que a gente faz no dia a dia, né? Então vamos agilizar os processos aqui, tanto de enviar presente, fazer lista de raid aí também é muito bacana, tá? Beleza? Vamos começar com a primeira dica desse vídeo aí em relação a abrir e enviar presentes, tá? Vamos pegar o nosso querido Andrei aí e você vai fazer o seguinte, você vai clicar no presente aqui pra abrir E no momento que ele abrir aí, clicar no botão abrir, você vai clicar no X lá embaixo pra fechar E ele vai pular toda a animação, presta bastante atenção, ó Cliquei em abrir e fiquei clicando aqui no X, pronto, já abriu o presente, não vi os itens, cortei o tempo Pra enviar é a mesma coisa, clica aqui pra enviar o presente, escolhe um presente, clica no botão enviar e clica no X também E aí ele já corta a animação, pronto, já enviei e abri o presente aqui muito rapidamente Você pode fazer um por um, tá? E a questão das raids, rapaziada, se você não viu meu vídeo de como agilizar a lista de raids Que eu fiz recentemente no canal, vou deixar aqui em cima no card Mas essa dica de hoje é outra completamente diferente, tá? Beleza? Vocês estão vendo que eu tô marcado a opção de online ali Quando você tá parcado a opção de online e você entra numa raid, você consegue ver as pessoas que estão online também E se você quiser organizar a lista aqui pra aparecer todo mundo que tá online, você realmente consegue, tá? Só que na hora da raid, quando você coloca um online, eu já vou mostrar pra você, fica uma bagunça e não dá pra ver não, tá? E antes de você entrar na raid, o que que você vai fazer? Você vai pegar, entrar na sua lista aqui de amigos e vai scrollar, ela vai rolar até lá embaixo Vai rolar a lista inteira de amigos aqui, pra quê? Pro servidor carregar toda a sua lista de amizade aqui, mais rápido possível Na hora que ele carregar essa lista aqui, jogar pra memória do celular, sua memória do jogo aqui O jogo vai facilitar demais na hora de você convidar quem tá online lá na raid, tá? Agora a gente vai lá pra raid e eu vou te mostrar A gente vai usar essa raid aqui de Raichu de Alola, rapaziada, como modelo, tá? A gente vai entrar na raid normalmente com passe normal, passe premium ou passe remoto ou passe normal mesmo de batalha, tá? Vai clicar no maisinho aqui e aí você pode clicar aqui e organizar a sua lista por gente que está online As pessoas que estão online E aí como você já carregou toda a lista, vai ficar muito mais fácil de você convidar os amigos aqui Vai tá tudo bonitinho aqui, tudo certinho pra gente convidar os amigos aqui Vai ficar bem suave, bem tranquilo, tá? Não tem erro, você desceu a lista todinha, carregou a lista todinha de amizade Ela não vai travar na hora da raid aqui, tá? Agora a gente vai bater no Raichu aqui e já já eu volto pra trazer o resultado dessa raid, beleza? Prontinho, ganhamos 6 doces raros e pra terminar esse tutorial sensacional com chave de ouro Shine de Raichu de Alola lá, presta atenção Claro que não, né? Se você gostou desse tutorial e te ajudou pra caramba, essa dica sensacional É só se inscrever aqui embaixo que a gente tem vídeos novos todos os dias pra ajudar você aí no jogo Muita gameplay, dica e muita notícia também, tá? E agora eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!